e eu família daqui falamos o boi da rsboi estamos aqui mais uma vez no canal TV Mocundo News o canal que não tem nada de bonglebang aqui só falamos a verdade a UNITA denuncia aumento de ataques ao partido pelos serviços de inteligência angolanos né o líder da UNITA Alberto Costa Junior né denuncia hoje que recentemente foi criado o gabinete né operacionalizado pelos serviços de inteligência que alimenta né ainda mais os ataques permanentes contra o maior partido da oposição angolana e o seu presidente meus amigos e minhas amigas mais uma vez o empelhar pisou na bola mais uma vez o empelhar com seus ataques antes de entrar nossa matéria por favor que eu pedi você que gosta desse canal deixa já um like muito bonito você que não é inscrito subscreva no canal para assim ajudar o canal a crescer ok então vamos já nossa matéria você sabe que eu não gostei de enrolar e a né o líder do galo negro né Adalberto Costa Junior né que fez hoje uma declaração à imprensa sobre o atual funcionamento do serviço de inteligência angolano disse que o ataque se estende né igualmente a todos quantos sejam né identificados como adversário do atual regime né trata-se de uma text force que foi realimentar a produção da maior parte das fake news que circulam no espaço público com as quais inquinam quer as relações institucionais como as pessoas disseminando novamente o ódio entre os angolanos frisou o líder da união nacional para a independência total de angola unida segundo o presidente da unida este gabinete atua não tinha um firado com já conhecido conhecidos órgãos similares que funcionam na órbita da presidência da república e do departamento de propaganda do próprio Brasil partido no poder movimento popular de libertação de angola imperial ok para esta text force disse Adalberto Costa Junior foram arregimentadas arregimentada várias individualidades conhecidos é opinião makers né e jornalistas é a troco de aumentadas de luxo e vivendas em condomínios de alto padrão imperial sempre a corromper o pessoal e a minha família esta aqui foi a matéria de hoje se você gostou da matéria deixe aquele like né subscreva no canal ativa as notificações em pediá mano são cambadas de e a de fratulentos cambadas de que só criam criam inimizade dentro dos seios né dos angolanos isso é triste lamentável muito triste e minha família é nos vem um partido que diz que é democrático mais com comportamento de ditadores ok esses comportamentos são comportamentos de ditadores ok o imperial não quer ver esta angola a desenvolver mas sim quer ver esta angola no buraco por favor você que é cidadão angolano principalmente você jovem aumenta a mão na consciência que isto aqui não é brincadeira o MPL está mesmo ali para aniquilar o povo ok não é brincadeira e nós sem ele que ele papo família e aí e aí e aí Tchau, tchau.